André Amado, o embaixador do Brasil em Bruxelas, esteve em Portugal para lançar um novo livro. Já vai em seis obras escritas. Todas elas têm o entusiasmo de quem se perde na imaginação. Conjuga a vida familiar ao lado das suas cinco filhas e da mulher, mas também a vida de diplomata como embaixador do Brasil em Bruxelas. Nunca trabalhou com o crime ou com as autoridades, mas nos tempos livres aventura-se em fantasias por estes meandros. Em apenas cinco meses escreveu este romance policial. É uma aventura extraordinária. Primeiro escrever uma aventura extraordinária porque como eu não fui policial, nunca matei ninguém, nunca roubei nada, eu tive que inventar tudo o que eu estava escrevendo. André Amado escreve sobre os contornos de uma investigação policial. A história contada pelas palavras do embaixador inicia num sequestro em plena luz do dia em Brasília. Mais de 300 páginas que despertam muitos sentimentos. Nós temos que evitar o impulso à hipocrisia, de trazermos verdades prontas, chavões, porque tudo isso é no fundo um atalho ao raciocínio. Nós temos que continuar refletindo, nós temos que continuar a pensar sobre os problemas urbanos, cotidianos e enfrentá-los pela porta da frente, não pela porta dos fundos, não hipocritamente. Ao lado da lei, foi lançado em Lisboa e contou com a presença do homónimo, o embaixador do Brasil em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.